Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, bolo cremoso, delicioso, chocolate branco com morango. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos, o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar agora pelo recheio. E aqui na panela a gente vai. Leite condensado, pode ser latinha, pode ser caixinha, o que tiver de preferência de vocês. Estamos usando 2 leite condensado e 2 creme de leite. E para dar aquele sabor também incrível, chocolate branco da Norcal. Misturando tudo muito bem, a gente vai preparar um delicioso brigadeiro de chocolate branco. E vamos misturando tudo aqui. É muito importante sempre misturar, aqui eu já coloquei o chocolate branco, misturar antes da gente ligar o nosso fogão. Ligando o fogão, aqui vai ficar no fogo médio para baixo, até fazer o ponto de morrinho. Não é o ponto que cai de pedaços, vamos falar assim por pedaços, o nosso recheio não. Porque o nosso recheio é um recheio cremoso, como vocês vão ver na finalização. Você percebe que eles fazem bolhas, ó. E esse morrinho que eu falo para vocês, ele vai, fica, a gente pode. As bolhas você também percebe que elas são bolhas grandes, elas começam a ficar. E o recheio ele começa a engrossar também. Estando frio, a gente já pode seguir na montagem aí do nosso bolo. Essa assadeira, pessoal, é uma receita de 3 ovos, 28 por 11. E bora lá rechear, que vai ficar uma delícia. A calda pode ser de preferência de vocês. E assim a gente segue. Ah, pessoal, não apareceu aí a geleia de morango, tá? Mas a geleia de morango, o que eu fiz? Aqui eu usei uma caixinha de morango, coloquei 3 colheres de sopa de açúcar, um pouquinho de água e deixei reduzir. Quem gosta também pode espremer um limão também, que ajuda também e deixa um sabor incrível. Aí a sua geleia. Deixei reduzir, esfriando, a gente pode seguir aí montando o bolo. Espalhei uma parte do recheio branco. Ah, e hoje separei um pouquinho do recheio para vir fazer as gotinhas na parte de cima, que depois na finalização eu mostro para vocês. Ajeitei tudo aqui, agora a geleia. A geleia, pessoal, eu coloquei em uma caixinha de morango, mas você pode pôr a quantia que vocês quiserem aí, tá? Pode ser duas, se vocês acharem pouco. É o que vocês tiverem na ideia de vocês, tá? Eu preferi colocar a geleia do que o morango fruta, mas quer morango fruta? Lembrando que a validade do seu bolo passa a ser de apenas um dia. E dessa forma a gente segue montando aqui o nosso bolo. A bisnaga você encontra também na nossa lojinha no Daniela Personalizados. Espalhando a outra parte do recheio branco. a parte aqui do nosso recheio. As costas da colher facilita bastante na hora de espalhar. E na hora da gente estar empurrando por todo o bolo. Que é muito importante a gente empurrar assim, conseguir da mesma medida, né? Para que também quem pega as pontas, os cantinhos, também pegue com bastante recheio e no capricho. E aqui o restante da nossa geleia de morango. E olha como vai ficando o nosso bolo. Vamos umedecer novamente. Se você quiser fazer de manhã para confeitar à tarde, já está pronto. E se quiser deixar de um dia para o outro também, pode ser. E aqui o nosso, umedecendo, e bora para a geladeira, para deixar o nosso bolo geladinho, para a gente fazer no capricho a cobertura. Com o nosso bolo geladinho, vamos desenformar. E olha a lindeza aqui. E agora a cobertura, pessoal, vocês podem fazer mais um pouco, mais metade dessa receita para estar cobrindo o bolo. Ou, como eu fiz, eu resolvi passar chantilly. E o chantilly que eu utilizo é da Norcal, é o Norcal Chantil+. Com o bico 2B da nossa lojinha Daniela personalizada, eu vou passar o chantilly em todo o nosso bolo. Dessa maneira rápida e prática também. Isso agiliza bastante aí o nosso trabalho. Na parte de cima também. Ah, essa bandeja que eu estou utilizando para esse bolo é uma bandeja da Descartes. A Descartes tem bandeja de vários modelos de cake boards, um mais lindo que o outro. E é claro que eu vou deixar o contato da Descartes para vocês, pessoal. Conhecer os produtos maravilhosos que a Descartes disponibiliza para nós confeiteiros. Ajeitando todo o chantilly aqui no bolo, tirando o excesso da parte de cima, vamos caprichando no resultado final aí do nosso bolo. Acertando todo o chantilly aqui no bolo, dessa maneira. Aqui na lateral, pessoal, eu passei o pincel, tá? Porque eu não vou usar mais bico aqui na lateral, não. Na lateral, eu vou fazer a caldinha com o brigadeiro que sobrou. Eu deixei ele molinho acrescentando creme de leite. Então, até o ponto dele deixar ele bem molinho. Então, dessa forma, eu consegui as gotinhas. Então, é o recheio que eu amoleci com creme de leite. E olha aí, coloquei numa manga de confeitar e fui apertando. Um apertão mais grande, um apertão menor, mas você pode fazer do jeitinho que vocês gostam. Acertei a finalização com o brigadeiro que eu falei pra vocês, que eu deixei pra caldinha pra finalização. É com bico pequenininho, é com bico 22. Fiz acabamento na parte superior e na parte de baixo aqui. Estou aí ajeitando os morangos e vendo quantos são necessários pra me caprichar aí no nosso bolo. Cortei os moranguinhos ao meio aqui também. E olha que lindo que vai ficando. E olha nosso bolo, que lindo que ficou. E é claro que eu vou tirar aquela fatia toda especial pra vocês verem o resultado na parte interna aí do nosso bolo. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada a todos que compartilham o vídeo. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.